Se você quer saber como escolher uma ação para o longo prazo, você chegou no lugar certo, esse é o seu vídeo. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Rafael Costa, eu sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal, que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo, absolutamente tudo, sobre vantagens competitivas. Mas Rafael, o que é uma vantagem competitiva? É uma característica que todas as empresas de sucesso possuem. Então uma empresa de sucesso precisa ter e você que quer investir a longo prazo, você precisa investir em empresas de sucesso, então você precisa achar vantagens competitivas e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então se você já gostou do tema dele, deixa o seu like e comenta aqui para mim se você já é um investidor a longo prazo, porque caso você ainda não seja, eu recomendo muito que você veja esse vídeo, que é justamente sobre a importância e o poder, na realidade o retorno que você pode ter ao investir a longo prazo. Então eu recomendo muito que você veja esse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que as pessoas acham, que é na hora de escolher uma ação, que ela tem que olhar os indicadores, se ela está cara ou barata, qual que é o dividendo dela, qual que é o VPA, ou seja, o valor patrimonial dela. E isso de fato não é a primeira coisa que você precisa ver quando você vai fazer uma análise de uma ação. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, sobre os melhores indicadores para você fazer uma análise, vou deixar aqui para você, mas esta não é a primeira coisa que você precisa fazer, você vai fazer isso num segundo momento. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher um bom setor para investir. E eu tenho um vídeo exatamente sobre isso, como escolher os melhores setores, quais são os melhores setores para investir, vou deixar esse vídeo aqui para você. Mas, resumindo para você, existem setores cíclicos e não cíclicos, e eu dou preferência para setores não cíclicos. Por que é importante escolher o setor, Rafael, e não olhar os indicadores da empresa? É muito fácil você entender esse motivo. Imagina que você está olhando só os indicadores da empresa e você vê uma empresa fantástica, mas só que quando você vai olhar o que ela faz, ela está no setor decadente. Vamos supor que essa empresa fantástica que você viu no papel, nos números, faça máquina de escrever. Adianta eu ter uma empresa fantástica hoje, que daqui seis meses, um ano, cinco anos, ninguém mais vai precisar do produto dela? Então, é muito importante você analisar o setor. Por exemplo, imagina que você está vendo ali outros dados muito bons de uma empresa, mas aí você vai ver é sobre o tabaco. Aí a pergunta é, os jovens estão fumando? Existe um consumo de tabaco futuro para justificar aquele preço da empresa, aqueles indicadores? Então, assim, na minha análise, a primeira coisa que eu faço é analisar o setor, eu escolho um bom setor para investir e depois eu vou olhar as empresas dentro daquele setor e eu também recomendo que você faça o mesmo. Então, uma vez escolhido qual é o setor, você vai achar as empresas que dentro daquele setor possuem as melhores e maiores vantagens competitivas. E aí eu vou te explicar rapidamente o que é uma vantagem competitiva. Eu vou pegar o exemplo do nosso guru, Warren Buffett, ele fala que uma vantagem competitiva é um fosso, ou em inglês, como ele fala, um moat. O que é um moat? Está vendo esse castelo que está na sua tela? Imagina aqui o seguinte, o castelo é a empresa e o lucro dela. Então, ali dentro, você como investidor mora dentro desse castelo. O que acontece? O que está em volta desse castelo é o fosso. Então, imagina que esse fosso dificulta com que o mercado, as outras empresas, os outros players, busquem este lucro, ataquem a tua empresa. Então, o que o fosso faz? O que o fosso fazia lá no período do feudal? Ele dificultava com que outras, vamos dizer assim, outros castelos, outros feudos atacassem aquele castelo. E uma vantagem competitiva é exatamente isso. É algo que só aquela empresa tem e que ajuda a que ela se proteja do ataque das outras empresas e ela consiga proteger os seus lucros. Então, Rafael, o que é uma vantagem competitiva? É algo que aquela empresa tem que protege os seus lucros dos concorrentes. Guarda isso. Então, para te ajudar a achar uma vantagem competitiva, eu vou citar algumas aqui que são bem comuns, que é relativamente fácil de achar, só de você olhar e estudar um pouco pela empresa. A primeira vantagem competitiva se chama Market Share e Price Power. O que é isso? O líder de mercado, quando uma empresa conquista a maior parte do Market Share, ou seja, conquista a maior parte do mercado, ele tem o poder, ele tem a vantagem competitiva de diluir os seus custos de produção no meio de uma grande produção. Então, imagina que o seguinte, você ali, no caso da Ambev, se você tem um custo de marketing e você tem uma produção gigantesca, mesmo que o seu concorrente queira fazer o mesmo marketing que você faz, a tua margem vai ser maior, porque você consegue diluir mais os seus custos, porque você é o líder do mercado. Isso é muito presente no caso da Ambev, como a gente tem no caso do Itaú. Imagina, o Itaú patrocina a seleção brasileira. Se outro banco, por exemplo, o Banco Inter, for fazer o patrocínio da seleção brasileira, para ele é muito mais custoso, no Banco Inter, que tem uma receita pequena, para o Itaú, que tem um dos líderes do mercado, um dos grandes bancos do mercado. Mesma coisa, a Microsoft. A Microsoft é a líder mundial em sistema operacional. Então, ela tem o poder de mandar naquele mercado. Ela consegue diluir todos os seus custos e, principalmente, estabelecer um preço para aquele produto. Se você quer saber mais sobre essa questão de market share, sobre pricing power, eu tenho um vídeo chamado Crescimento ou Dividendos, vou deixar aqui para você. Nesse vídeo, eu explico detalhadamente toda essa questão, toda essa vantagem competitiva. eu recomendo muito que você veja esse vídeo. O próximo, a próxima vantagem competitiva é uma marca forte. Quando você tem uma marca forte, isso te permite cobrar mais pelos seus produtos e, mesmo assim, manter os seus clientes satisfeitos. Então, eu trouxe várias marcas, como, por exemplo, Harley Davidson, Apple, Toyota, McDonald's, Coca-Cola, Disney. E eu sempre digo o seguinte, o poder da marca é algo muito forte. Eu tenho certeza que você, na sua casa, faz um lanche melhor do que o McDonald's faz. Eu tenho certeza absoluta disso. Só que você compra o lanche do McDonald's. É a mesma coisa no caso da Apple. Existem N celulares que têm até um hardware muito melhor do que o da Apple, só que as pessoas continuam comprando o celular da Apple. No caso da Harley Davidson, maior ainda. Existem pessoas que tatuam a marca no seu corpo. Então, Disney, Coca-Cola, Toyota, enfim. Existem N marcas que são extremamente fortes nos seus mercados e isso se torna uma vantagem competitiva. Imagina que você tivesse acesso a todo o dinheiro do mundo e as melhores cabeças do mundo. Mesmo assim, você não conseguiria criar uma outra Coca-Cola, uma empresa que é concorrência de frente a frente com a Coca-Cola, que fosse top of mind quando se falar de refrigerante. Então, por exemplo, quando você tem uma marca forte, você pode sim cobrar mais do que seus concorrentes. Você tem sempre aquela frase, eu nunca vi a Coca-Cola se preocupar com o preço da Dolly. E, de fato, é isso. Quando você tem uma marca forte, você não se preocupa com o preço, você consegue ter uma maior margem de lucro, você tem essa vantagem competitiva. E, quando você está falando no longo prazo, margem de lucro é algo muito importante. A próxima vantagem competitiva é uma vantagem competitiva um pouco temporária, mas também é uma vantagem competitiva que são as tecnologias e patentes. Então, quando você tem uma tecnologia muito inovadora ou você tem uma patente que te permite explorar determinado remédio ou de determinado produto por um determinado tempo, durante aquele tempo, você tem uma vantagem competitiva gigante. Por exemplo, no caso da Pfizer, eles tiveram a possibilidade de durante anos e anos explorar a patente do Viagra. Por exemplo, no caso da Tesla, ela tem, de fato, uma vantagem competitiva porque ela está à frente de todos os competidores nesse mercado de carro elétrico, porque ela já tem anos de desenvolvimento à frente. mas isso pode ser uma vantagem competitiva temporária. Então, durante, por exemplo, os próximos 4, 5, 10 anos, a Tesla pode ficar à frente, mas depois de tanto tempo, pode ser que todos os outros montadores do mundo consigam chegar neste grau de tecnologia. Então, normalmente, tecnologia e patente, de fato, é uma vantagem competitiva, mas normalmente é uma vantagem competitiva temporária, tem que ficar muito esperto em investir nesse tipo de empresa e é por isso que eu sou crítico, inclusive, dos preços atuais à ação da Tesla. Se você quiser saber mais sobre isso, tem aqui um vídeo que eu falo sobre a bolha da Tesla, porque para mim a Tesla virou uma bolha. Bom, continuando aqui, próxima vantagem competitiva, aqui no Brasil é, na realidade, o lugar onde existem mais barreiras regulatórias, então é onde existe mais essa vantagem competitiva. O que é isso? Quando você precisa de uma autorização governamental para fazer determinada atividade, isso acaba se tornando uma barreira regulatória, ou seja, a pessoa não acorda de um dia e fala vou abrir um banco, vou abrir uma empresa de saneamento, vou abrir uma empresa de geração de energia, tudo isso depende de uma série de autorizações. Então, quando você já tem empresas estabelecidas nesses setores com as devidas autorizações, isso acaba se tornando uma barreira regulatória, porque não tem como outras empresas entrarem facilmente nesse setor. Lembrando que isso também pode ser uma barreira temporária, uma vantagem competitiva temporária. Por quê? Porque a ideia, a expectativa, principalmente, eu acredito muito nisso, que com o passar do tempo, as barreiras regulatórias devem cair, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, isso também pode ser uma vantagem competitiva temporária. Então, é muito importante observar, mas ainda é uma grande vantagem competitiva. E a próxima, que é muito, muito comum em empresas e tecnologias, é o efeito de rede ou também chamado custo de troca. Isso é fácil de entender, por exemplo, no caso do Netflix. Imagina que você é assinante do Netflix, mas você gosta muito, mas muito de determinada série que só tem no Netflix. Então, você, por exemplo, sair do Netflix, cancelar a sua assinatura, ir para o Disney+, ir para o Amazon Prime, isso tem um custo de troca. Você não quer largar a possibilidade de ver aquela série. A mesma coisa, no caso, por exemplo, Microsoft. Eu já sei mexer no Windows. Amanhã eu vou começar a mexer no Linux. Não é tão simples assim. Então, existe uma inércia das pessoas em fazerem esse tipo de troca. Por exemplo, no Facebook, no Facebook, Instagram, todos os seus amigos estão lá no Instagram. Você vai para o TikTok? Por quê? Então, assim, existe uma barreira, uma vantagem competitiva, mas ela não é intransponível. Inclusive, o TikTok, que eu acabei de citar, é uma das redes sociais que mais cresce no mundo. Então, também é uma vantagem competitiva temporária, mas ela também é relevante. E a última aqui que eu coloquei, que é uma das mais raras, mas ela existe, que é acesso a recursos únicos. Então, assim, nosso planeta é limitado, tem coisas que são muito, muito limitadas e as empresas que conseguem autorizações, que conseguem explorar esses tipos de recursos, também tem uma barreira muito significativa, ou seja, uma vantagem competitiva respeitável. Então, por exemplo, aí na sua tela tem o logo da Cameco, que é uma empresa de produção de urânio, é o maior produtor de urânio do mundo. Então, cá entre nós, urânio é algo que, na minha visão, é muito importante, porque é uma energia relativamente limpa, que pode ser gerada, só que depende de algo extremamente escasso, que é urânio, e pouquíssimas empresas do mundo exploram urânio. Então, por exemplo, se você quiser investir no urânio, você não vai ter muitas opções, e a Cameco seria uma dessas opções, ou seja, existe uma barreira fortíssima de entrada no caso da Cameco. E aí, no caso, por exemplo, sal de aranco, a empresa da área saudita de exploração de petróleo. Embora o petróleo esteja em todos os países, o custo de produção da sal de aranco é o menor do mundo, inclusive, é menor até do que o pré-sal. A mesma coisa, a Barrick, inclusive, que o Warren Buffett fez um investimento recentemente, eles exploram minas de ouro, ouro também é um recurso limitado. Então, assim, o acesso a recursos únicos te dá a possibilidade de você explorar aquele mercado de uma maneira mais tranquila, com maiores margens, e isso se configura também uma vantagem competitiva. Então, recapitulando tudo o que a gente falou nesse vídeo, tem muito conteúdo aqui, espero que vocês tenham gostado, mas recapitulando, a primeira coisa que você vai procurar na empresa é um bom setor para investir, lembrando, investir em máquina de escrever, ou tabaco, pode não ser um bom negócio. Uma vez que você escolhe o setor, você vai procurar as vantagens competitivas daquelas empresas. Então, normalmente, você vai achar isso em empresas nas leis de mercado, naquelas que tem maiores margens de lucro, e aí você vai começar a analisar, de fato, os indicadores dessa empresa para achar, de fato, essas vantagens competitivas, às vezes, elas não são tão claras quanto se parecem. Então, você vai fazer uma análise do balanço da empresa, você vai fazer uma análise do que está acontecendo ali no dia a dia da empresa, sobre os produtos que ela tem, os produtos que ela vai lançar, enfim, e no final, você vai fazer uma análise sobre o preço da ação, porque não adianta você comprar a melhor empresa do mundo com as maiores vantagens competitivas por um preço que não vai te trazer retorno. Então, se você quiser saber um vídeo, quiser ver um vídeo a respeito do preço de uma ação, eu vou deixar aqui para você e vai te ajudar muito. O nome desse vídeo é bem sugestivo, o preço importa e importa muito. Tá bom? Agora, eu preciso te fazer uma pergunta, na realidade, mais uma pergunta, eu preciso te fazer um convite, convite irrecusado. Caso você não saiba, está aberto nesse momento a inscrição para a mentoria 1 milhão com 1 milhão, que caso você não saiba também, é uma série aqui no meu canal onde eu invisto publicamente mil reais, quinzenais em uma carteira, até que essa carteira chegue a um milhão de reais, vou deixar aqui a playlist para você ver os episódios caso você queira. Então, quem entra na mentoria 1 milhão com 1 milhão, tem acesso a um curso completo de investimento onde você vai aprender sobre finanças comportamentais, valuation, sobre vantagens competitivas, você vai aprender sobre balanços, sobre contabilidade, enfim, você vai aprender sobre tudo, absolutamente tudo que o investidor precisa saber de A a Z. Você vai ter acesso a uma comunidade de alunos, tanto no Facebook quanto no Telegram para você conversar com os outros alunos, outros mentorados. Você vai ter acesso antecipado às compras do 1 milhão com 1 milhão, que elas não acontecem exatamente no mesmo dia que os episódios vão ao ar. Você vai também ter acesso aos valuations semanais, que são documentos que eu preparo, mostrando se determinadas ações estão baratas, estão caras, de acordo com determinadas premissas. E o principal, na realidade, o grande diferencial da mentoria 1 milhão com 1 milhão é que você vai ter acesso ao meu WhatsApp, você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, me perguntar sobre os seus investimentos e eu vou te ajudar a investir melhor. Então, caso você tenha se interessado a saber mais sobre a mentoria 1 milhão com 1 milhão, faça um convite aqui na descrição desse vídeo. Tem um link, peço para você clicar, vai lá, que eu vou te explicar tudo exatamente o que você precisa saber. Tá bom? E agora, se você já chegou até aqui, gostou desse vídeo e ainda não deu seu like, eu preciso te pedir, deixa seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa a notificação porque tem vídeos novos toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Comenta aqui para mim se você agora sabe o que é uma vantagem competitiva, se você sabe como escolher uma ação por longo prazo e não se esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está investindo em ação como via varejo, como conga, enfim, só está perdendo dinheiro. Então mostra esse vídeo para ele entender o que é uma ação, para ele entender o que é investir a longo prazo. Tá bom? Te agradeço por ter visto esse vídeo até o final. Um forte abraço e até a próxima. e até o final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.